Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo doutor Água que faz inocente viajo e desvada na corrente do ribeirão Águas escuras do rio que levam a fertilidade ao feijão Águas que banham ao beijar e matam a sede da cor rolar Águas que caem das pedras, no véu das casadas, roncos de chovão E depois dormem tranquilas no leito dos lagos No leito dos lagos Água que se ligar até bondear a mandada, é misteriosa a canção Água que o sol revaçora, o céu vai embora, virado em um vento de algodão Votas de água da chuva, alegre as ruízes sob a tentação Votas de água da chuva, em vez de são lágrimas na bundação Águas que se ligar até bonde dos lagos Águas que movem no rio, só a terra das águas que encharam o chão Águas que se envolvem, só a terra das águas que se ligar até bonde dos lagos Portas de água, da chuva, até que arruin sobe a plantação Portas de água, da chuva, até que arruin sobe a plantação Portas de água, da chuva, até que arruin sobe a plantação E sempre volta no fim de ir do fundo da terra Do fundo da terra Terra, planeta, água 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 A CIDADE NO BRASIL